É, meus amigos, estamos aqui novamente pra esse jogo que vocês amaram, né, manos? Incrível esse jogo aqui, a quantidade de gente que tá jogando hoje em dia, né? 2.800 pessoas jogando praticamente. Quando eu peguei esse joguinho aqui, tinha 400 pessoas jogando, né? De acordo com o que a gente foi gravando aqui, foi aumentando o público. E eu fiquei muito feliz que eu acabei ajudando o jogo aí a crescer, né? E vocês também acharem alguma coisa nova pra jogar, né? Esse jogo aqui é um jogo muito, como a gente pode falar, muito equilibrado, né? Tem uns stands meio doido aí, mas é um jogo muito equilibrado aqui, né? Não é totalmente impossível de pegar alguns itens, né? Nem tem stands completamente malucos, né? Tudo bem pensado, né? Não é aquela coisa forçada. E hoje é dia, né, galera? De a gente continuar um conteúdo que teve um vídeo aí que eu ia começar a fazer o Tusky Act, porém, eu não achei os itens direito. E agora, né, nesse vídeo, hoje é dia de fazer o Tusky Act 4. E a gente já tem alguns itens aqui pra começar. Oh, que bonito, né, galera? A textura desse jogo realmente merece aí uns parabéns, mano. E a gente já sabe que pra fazer o Tusky Act 2, a gente precisa aqui da Gold Spinball, né? E a gente pode já usar aqui, vamos ver? Olha aí, olha aí, olha aí. Tusky Act 2, mano. Conseguimos já aqui. E pra fazer o Tusky Act 3, a gente precisa achar a Bíblia agora, que foi uma coisa que eu acabei não guardando. Porém, não é tão difícil de achar essa Bíblia, né, mano? Inclusive, a qualquer momento aqui pode aparecer, né? Vamos dar uma olhada aqui no drop, né? A Bíblia tem 1 barra 3 de chance a cada 400 segundos. É, não é uma coisa tão fácil de dropar. Então a gente vai ter que esperar aqui uns belo dos minutos aí, né? Mais ou menos uns 7 minutos pra dropar esse negócio. E como a gente pode ver aqui, né, pra fazer o Tusky Act 1, a gente precisou, né, pra muita gente que entrou nesse vídeo pra saber como é que faz o Tusky Act, a gente precisa comprar o estilo de luta Spin, né, que é vendido pelo Gyro. Lá em cima, ó, já dá pra gente meter uma corridinha aqui no Z, hein? Olha que beleza. Nossa, é meio descontrolado aqui em alguns momentos. Mas, obviamente, se você quiser fazer o Tusky Act 1, junta 50 mil pilas aí, né? Os banknotes geralmente ficam ali naquela parte da praça que eu já vou mostrar pra vocês. Inclusive, eu vou farmar grana. E você compra aqui por 50 mil, né, galera? Tá aqui, ó. Você quer aprender o Spin? Ok, mas você tem que me pagar 50 milzinho, né? Tá achando que é fácil assim? Me dá uma grana aí porque eu vou te ensinar um negócio que você vai usar pra sua vida. E vamos lá. Olha aí. E é legal que a gente voa aqui com o Tusky Act também, né? Dependendo da altura que a gente tiver. E a graninha geralmente dropa aqui em volta da fonte, né? Em volta da fonte, um pouco mais pra lá da estátua. E olha aí, ó. Em volta da fonte, dropa a graninha. Então, rapidinho, você consegue porque cada notinha aqui é mil pilas, mano. E foi assim que eu farmei, né? Eu fiquei andando em volta aqui até pegar bastante nota. E você já pode ir apertando o M1 que ele vai coletando a grana aqui, né? Como vocês podem ver, no momento eu estou com 30 mil, né? E aí eu pego a notinha aqui. Agora tem 1.250. Maravilha, né? Mil de grana em cada um que pega. Ah, e também, né? Além de você ter o Spin, você vai lá, compra o Spin. E você usa o Left Arm of the Saint Corpse. Que é o braço esquerdo do cadáver santo, né? Traduzindo. Mas pra isso, você primeiro tem que comprar o Spin. Porque senão você não consegue usar o braço esquerdo do cadáver santo. Vamos lá que pra fazer o Tusky Act 2, como vocês estão vendo aqui, óbvio. Tem que ter o Tusky Act 1 e a Golden Spin Ball, né? Então, foi o que eu fiz agora, né? Usei a Golden Spin Ball e o Pepe Tusky Act 2. Vamos lá, Tusky Act 3. Agora a gente só precisa da Bíblia, né? Achar, esperar ela spawnar item 1 barra 3 de chance a cada 400 segundos. Eu não sei se eu vou ter tanta sorte, né? Não sei quanto tempo eu vou ter que esperar pra dropar esse negócio. Mas também a gente aproveita pra ver se dropa outros itens que são raros também no jogo, né? Tusky Act 4, que a gente vai precisar de outra Golden Spin Ball. Que inclusive, eu já estava atento a isso, né? E eu guardei outra Golden Spin Ball. Então vai ser muito fácil aqui fazer o Tusky Act. Só precisamos da Bíblia, né, cara? Que eu me arrependo muito de não ter guardado. Porque quando o jogo estava 2x item, isso dropava de monte, cara. Que eu falei, mano, sai daqui, Bíblia. Pelo amor de Deus, né? Meu Deus do céu. Não para de dropar esse negócio, né? Eu estava meio que assim, desprezando já aqui o item, né? Inclusive, mano, olha ali. Uma Golden Spin Ball dropada, né, mano? Sendo que eu nem queria o bicho. Olha isso, galera. Vou até guardar aqui. Caso eu encontrar alguém que precise e queira fazer o Tusky Act, né, velho? Inclusive, galera, uma coisa que eu não falei para vocês foi que o jogo atualizou, né, mano? O jogo atualizou e teve alguns revamps aqui. Inclusive, teve uma mudança de mecânica no jogo, né? O sistema de Hagdoll, que os caras falam, né? Como vocês podem ver aqui, né? New Hagdoll System, que é o sistema de mecânica do jogo, de física, né? Teve um rework no Vampiro. Agora, dá para obter o Retro Star Platinum Overhaven. Eu nem sabia que não dava para obter isso, né? Mas a gente pode tentar pegar depois. Eles removeram o Kers, que eu acho que o Kers nem funcionando estava, viu, galera? Porque eu tentei, esses dias aí, usar uma máscara do Vampiro em cima do outro e não funcionou. Os caras nerfaram o The Hand porque falaram que tinha um golpe lá que dava mil de dano, alguma coisa assim, insana, né? E parece que o Sonic Specs tem umas skills novas, né? Mas isso depois a gente vê porque hoje o foco é o Tusky Act, meu amigo. E vamos atrás da Bíblia, né? Ah, uma coisa aqui também que eu acabei não parando para ver foi os próprios ataques aqui do Tusky Act, né, mano? Eu acho que para derrotar o Dio é uma boa, né? Porque ele só dá ataque de longe. Vamos ver aqui. Os ataques de longe. Opa, acho que ali é... Ele bebeu uns negocinhos, né? Bebeu umas birita. Opa, Dio ficou pistola agora. Ó, tirão. Ó, tirão. Dá para dar um tirão nele aqui, né? Por enquanto que não dropa, vamos brincar aqui, né? Apesar de que agora ele vai ficar me seguindo eternamente, né? Será que dá para escapar dele de alguma forma aqui? Ah, o tiro só vai reto. Esse é o problema. Beleza, tem que fugir dele agora, né? Que ele vai ficar mexendo a paciência. Mas dá para atacar ele de longe aqui, né? Isso é a vantagem. O F praticamente não tem cooldown aqui, né? Olha isso, galera. O F não tem cooldown praticamente. Que isso, mano? Vamos correr um pouquinho dele. Nossa, parece ser bem chato isso aqui, né? E dá para recuperar a vida, né? Isso aqui é o melhor de tudo. Olha aí, ó. Mete um tirão nele. Dá para bugar ele na parede e ficar atirando nele, né? Enquanto isso, vamos buscando o item e fugindo. Gostei disso. Quando der 20 minutos, tem a chance de a Bíblia dropar, né? Então vamos esperar. Enquanto isso, vamos correr do Dio e ficar caçando, né? Ah, e dá para ficar aqui, né? Beleza, pode dropar agora, hein? Vamos ficar de zóio aqui. Deixa essa flecha aqui é diferente. Ah, True Requiem Arrow. Vou guardar essa, hein? Vamos guardar True Requiem Arrow que dá para fazer o Crimson Requiem, se não me engano, né? Olha que beleza. Que nem eu falei para vocês, né, galera? A gente fica aqui procurando, mas acaba aparecendo outras coisas que a gente pode usar em outros vídeos, né? Isso aconteceu também com o Gold Spinball, né? Que a gente estava procurando a True Requiem Arrow e acabou achando aí as Gold Spinball, né? É, parece que não está querendo dropar não esse bicho, viu? Agora só aos 26 minutos e 40 segundos pode dropar uma Bíblia, né? A cada 400 segundos, né? A cada 6 minutos e 40 segundos pode dropar uma Bíblia. Vamos ver se não é aquela ali. É que tem o Diário do Jill e tem a Bíblia. A Bíblia é diferente do Diário do Jill. O Diário do Jill dropa de monte, cara. Dropa tão de monte que até some da mão, cara. Fiz o Jill entrar dentro da loja agora. Agora ele se lascou, cara. Tadinho, dá pra macetar o Jill, mano. Coitado do bicho. Agora eu vou falar pra vocês, né? O negócio raro de aparecer agora tá esse Green Baby, né? Ele veio aparecer depois de 20 e poucos minutos. Ah, joguinho. Faz isso. Então, beleza, galera. Depois de uma hora apareceu aqui a Bíblia Sagrada. Cadê, 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 mano? Não, não, não bugou aqui, né, velho? Ah, tá aqui, tá aqui. Ufa, moleque. Vamos lá. Vamos logo antes que minha internet caia, velho. Então, depois de uma hora veio aqui o Tusky Act 3, mano. Que continua aqui com o mesmo exato. Ah, não. Ele tem a Steel Ball ali, né, agora. Que é um tirão. Tem Steel Ball, velho. Ah, não. Ele é diferente aqui. Ele tem coisas diferentes aqui. Tusky Act 3, mano. Caraca, eu achei que ele não ia vir nunca, esse menino. E agora, pra finalizar, uma Golden Spring Ball e Tusky Act 4. Muito lindo, cara. Que isso, muito bonito, mano. Os caras capricharam na textura aqui, velho. Tá muito legal. E vamos enfrentar o Dio aqui, mano. Chegou a hora, né, de a gente testar esse menino. Vamos ver quantos ataques ele tem aqui. Cara, foi sofrimento demais pra conseguir esse bicho, mano. Tá maluco. Ele não tem tanta vida, né? Eu achei que ele fosse mais forte em questão de vida. Vamos ver aqui, ó. O soco dá 25 de dano, né? E vamos ver aqui. O barragem é forte, hein, galera? Olha aí. Já tirou um pedaço de vida do bicho. Socão, né? O T tem a Steel Ball, né? Ó, Steel Ball, mas... O Y cura aqui. Cara, é muito bom pra enfrentar o Dio essa cura, né? Ó, já tirei metade da vida do bicho, velho. Então, beleza. Vamos trazer ele pra cá. Ó, o ataque do F. Eu não sei se dá algum tipo de dano forte. 97 de dano. Ó o tamanho do range do ataque do Tusky Act, hein? Então dá pra derrotar o Dio aqui em pouco tempo, hein, cara? Vamos ver aqui o ataque do H. Não tem? Tem um ataque do V. 83 de dano, meu amigo. Caraca. E aí a gente se cura aqui, né? Com Y. E aí fica fácil de enfrentar o Dio, né? Se curando assim, né? Caraca, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Então, mete barragem nele. Nossa, tô quase que deitando aqui também, né? Meu Deus do céu, vai. Beleza. Bebe um pouquinho aí. Vamos correr um pouquinho, né? Senão morre, velho. E tem esse aqui, o Z, né? Que a gente já tava usando pra buscar os itens. O Tusky Act é um bom farmador de itens aqui. Então, beleza. Vamos ver quem morre primeiro aqui. Dá pra... Nossa, acho que eu vou morrer desse jeito. Meu Deus, velho. Essa barragem tira muita vida. Então, vamos ver aqui no barragem. Eita, moleque. Quem morre primeiro, hein? Quem será que morre primeiro? Ó, o ataque do V é um grande ataque aqui, né? Cadê o ataque do V? Ele deu um ataque aqui grandão da outra vez. Não, eu vou morrer, velho, ainda. Ah, tá de brincadeira, velho. Fiquei no fio aqui. Nossa, ó. Morreu de abertura zero aqui o bicho, velho. Então, vamos lá. Vamos pegar essa geladeira e vamos derrotar o Jill. Beleza, a geladeira braba, né? Ele dropou uma máscara aqui, como sempre. Então, cara, tem aquele ataque do... Que é um H aqui muito grande o range, né? Que que é isso, cara? E tem a Steel Ball aqui, que ele joga uma bola verde nos caras. Que geral, no Crusader's Heaven, é um item que a gente fazia, se eu não me engano, era o Tusk Yacht 2 ou 3. Acho que é o 2. Com a Steel Ball, né? Aqui não tem esse item. Aqui é duas Gold e Spin Ball que você usa, né? Pro Tusk Yacht 2 e pro Tusk Yacht 4. No Tusk Yacht 3, a gente usa a Holy Biblia, né? Que também tem no Crusader's Heaven. E vários outros jogos aí, com certeza, né? Então, cara, padrão aqui o Tusk Yacht, né? Não tem nada demais. Aquele padrãozinho. Bom de barragem, né? Barragem dá 18 aqui. Só que tem stand mais forte que isso aqui, né, galera? A gente sempre espera muito do Tusk Yacht, mas... Os caras resolveram não exagerar aqui. E deixar pra fazer outros stands mais OPs aí, né, galera? Deixa nos comentários aí qual que é o stand mais OP que você tem no jogo. E se você sabe qual é o stand mais forte do jogo, deixa nos comentários também. Se eu não me engano, é o Time Lapse, né? Que a gente faz com o Star Platinum The World. Vai ter esse conteúdo aí, mano. Só que é muito, muito, mas muito difícil de ir se entender o pá, mano. Então, eu vou pedir que vocês deixem o like de vocês. Se inscrevam no canal e ativam o sininho. Se vocês estão gostando do conteúdo. São três vídeos por dia. Às 14h15, às 17h15 e às 20h15, galera. Então, se não for recomendado pra vocês, se não for notificado, olha no canal que sempre vai ter esses vídeos pra vocês, mano. Se você estiver no tédio, entra no canal aí e assiste os vídeos. Tem vários vídeos. Tem playlist aí pra vocês também quiserem várias séries aí na página inicial do canal, beleza? Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto